Hoje não é feriado, mas muita gente que tentou tomar a vacina da febre amarela encontrou um aviso dizendo que o posto de saúde estava fechado. Segundo a Secretaria Municipal, a imunização nas áreas não prioritárias vai ser retomada na segunda-feira só para quem vai viajar para áreas de risco. Logo cedo já havia uma aglomeração em frente à UBS Humberto Pascali em Santa Cecília e todo mundo saiu sem vacina e sem informação. À tarde, percorremos outras unidades na região central que até semana passada constavam como pontos de vacinação. A UBS Humaitá, que fica na Bela Vista, também não abriu. Um cartaz no portão avisava que os funcionários emendaram o feriado de aniversário de São Paulo. Seu Antônio não gostou. Semana passada eu vim e disse que não tinha. Não deu cênia, nada, vou voltar na quinta-feira. Quinta-feira estou vendo aí que não está. Estou vindo agora e não tem. Foi só esperar um pouco para encontrar outras pessoas atrás da imunização. Não deveria ter emendado, já que está essa febre aí da vacina, está todo mundo preocupado. Eu acho que eles deveriam ter aberto, estar aberto para informar. A UBS do Cambuci também está fechada hoje, mas por aqui pelo menos há mais informação. Esse cartaz diz que o recesso foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 18 de janeiro. E aqui uma informação importante, que esse posto não está aplicando doses da vacina da febre amarela, que essa área não é de alto ou médio risco de transmissão da doença, e que, portanto, esta unidade terá vacinação em outras fases da campanha. O aviso pegou quem mora por perto de surpresa, porque até semana passada o posto tinha as doses. Eu não sabia que não estava vacinando, né? Então está com pouca informação. Esse bilhete acalmou a senhora? Não, me deixou mais preocupada, porque, quer dizer, a minha referência era por aqui mesmo. Agora eu não sei nem como é que eu vou fazer. Eu tenho uma casa em Santa Isabel e hoje mesmo eu soube que ali perto já teve a morte de um macaco. E como eu vou muito para lá, eu falei, deixa eu ver, né? Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde começou a fornecer doses fracionadas da vacina em 20 distritos das regiões sul e leste da cidade, consideradas prioritárias. Esses postos abriram hoje. Os moradores dessas regiões estão recebendo senhas. A partir de segunda-feira, quem não mora em uma dessas áreas, mas vai viajar para regiões de risco dentro do Brasil, pode receber as doses fracionadas em outras 17 unidades da cidade. Haverá mais seis locais que darão doses inteiras da vacina, entre eles o Hospital das Clínicas, mas apenas para quem comprovar viagens internacionais que exigem a imunização. A expectativa é que toda a população de São Paulo seja vacinada até maio. Todas as informações sobre a vacinação estão no site prefeitura.sp.gov.br barra Covisa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da campanha foram aplicadas na capital mais de 284 mil doses da vacina padrão e fracionadas.